Ele perguntou sobre Chico Xavier e os arcturianos, ele disse aí que teríamos avanços médicos incríveis por volta de 2020. Tem alguma informação sobre isso? Já saiu até uma matéria super interessante, se eu não me engano de 2017, se eu não me erro aí a data, que muitos trabalhos do próprio Chico Xavier foi auxiliado por um arcturiano. E isso é importante dizer por quê? Porque quando a gente está falando de seres, vamos falar dos arcturianos, mas eu tenho aqui uma lista com 50 raças de extraterrestres diferentes. Depois eu posso passar essa lista aí. Mas, quando a gente fala de arcturianos, as pessoas, elas, ah, extraterrestre, já falou que tem contato com ET, já é marmelada e tudo mais. Ué, mas se a pessoa tem contato com um espírito, esse espírito é o quê? Não é extraterrestre? Porque se ele não está fisicamente aqui, ele está extra, extracorpóreo, extraterrestre. É a mesma coisa. Só que o que acontece, muitas vezes, com esses seres multidimensionais, eles acabam se blindando para que eles possam fazer essa conexão através de roupagens. Então você tem muitos, muitos relatos de pessoas que tinham contato com espíritos dentro do cartesismo, espíritos como Preto Velho, como espíritos da Kimbanda, vários outros espíritos, que, na verdade, eram arcturianos. Só que eles se mostram, eles têm essa possibilidade de vestir uma roupagem, digamos assim, e não é que veste igual, veste uma camiseta, tá, gente? Claro, claro. Mas eles se fazem ali da forma que a pessoa acredite. Eu já fiz sessão, por exemplo, que eu estou atendendo a pessoa, e depois ela foi me relatar a experiência dela, o que ela sentiu e tal. Ela falou assim, Renan, eu vi, obviamente, com olhos fechados e tudo mais, eu vi na minha tela mental como se fosse a imagem da bem amada Mãe Maria. Mãe Maria mesmo. Eu vi como se estivesse no canto da sala. Perfeito. Se você acredita nisso, se é a sua fé, pode se materializar através de um santo, São Miguel Arcanjo, como qualquer coisa. Mas muitas vezes são esses seres. Então, esses seres auxiliaram alguns trabalhos do Chico Xavier, e Chico Xavier falou, né, que esses seres iam trazer revoluções, principalmente na questão da medicina e na questão planetária também, no avanço do planeta, a partir de 2019, na verdade, 2020, 2021, até 2057. A gente teria um grande avanço nessa parte. Porque, principalmente os arcturianos, eles trabalham em vários pontos do nosso planeta de maneiras diferentes. Mas eu consigo resumir isso em três etapas. São três formas que eles vão estar trabalhando e atuando aqui no nosso planeta. A primeira é no sistema planetário. Então, o nosso planeta, quando a gente está falando de nosso planeta, aí eu vou entrar um pouquinho em geometria sagrada, a gente fala que no nosso planeta também existe um campo eletromagnético. Não só o nosso corpo em si, mas o planeta também. E eu não sei se as pessoas sabem, mas o nosso campo eletromagnético, ele não é redondinho, igual o pessoal acha que é a aura, né? Através até mesmo da pesquisa de Nassim Haramem, que é um físico, ele fala que a tendência é ser uma torus. Já viram o padrão de torus? Que é aquele padrão, que é a energia que vai dentro de um ponto de eixo, dentro dele mesmo. Então, a gente tem esse campo eletromagnético na Terra. E devido a alguns conflitos, que talvez se a gente abordar a hora, eu possa comentar um pouco, nós meio que mudamos, trocamos a polaridade desses campos. O que era norte virou sul e o que era sul virou norte. Isso fez um retrocesso no avanço da humanidade. E, aos poucos, a gente está fazendo agora o alinhamento desses processos. Tanto que dizem que... Aí eu não gosto muito de falar de datas, tá? Eu não confio muito em datas. Mas, nas minhas pesquisas, tem pessoas que falam de datas. Dizem que em 2024 ou 2025, a gente vai ter uma mudança grande nessas questões de polaridades do planeta. Isso vai afetar até mesmo as camadas mais internas, as camadas telúricas, até mesmo nas placas tectônicas, onde a gente vai ter algumas mudanças geomagnéticas devido a essa correção. Então, a gente tem alguns seres arcturianos trabalhando para essa correção. Então, a gente fala que são os seres que atuam na questão planetária. A gente tem a segunda frente, que é a frente, digamos assim, de pessoa para pessoa, o tete-a-tete ali, que são conexões específicas. Eles vão se conectando com algumas pessoas. E hoje, existem muitas pessoas que têm a conexão com os arcturianos. Eu participei semana passada, retrasada. É, eu vi lá o congresso. Isso, teve o segundo congresso arcturiano. Foi tudo online, não foi? Foi, foi tudo online. Até porque veio o Janosch, que ele é um holandês, que ele traz, desde, não sei, há 30 anos que ele faz isso, ele traz geometrias sagradas canalizadas pelos arcturianos, pelos mentores deles que são arcturianos, geometrias sagradas, que são fortíssimas. Infelizmente, eu não trouxe aqui. Eu tenho todas as geometrias. É bem interessante o trabalho dele. David Miller, que escreveu esse livro aqui, para quem quiser conhecer mais, conectando-se com os arcturianos, ele também faz um trabalho incrível, onde ele tem alguns trabalhos de grupos específicos para criar malhas em determinadas vilas, digamos assim, cidades. Os arcturianos são parecidos com isso que está na capa ou não? Parece mais um green, né? É, é, mais puxado para o azul, digamos assim. Na verdade, a forma deles, um pouco mais aproximada do que eles realmente são, é que eu não trouxe. Infelizmente, essa impressão, eu não tive tempo de ir lá, eu tinha impresso um, mas eu tenho no celular as fotos, não sei se vai captar, se quiser que eu mostre. Mas eles são seres normalmente de um metro e dez, na verdade, até de noventa centímetros a um metro e trinta. Basicamente isso, os mais comuns, tá? E com pele um pouco mais azulada. Um azul mais puxado para o escuro, assim, digamos assim. Esses são os mais comuns. Mas dentro da raça dos arcturianos, acredita-se que, por conta de relato de outras pessoas, que existem outras linhagens arcturianas. Então, é como se existisse os arcturianos puros, de sangue puro, que são esses azulzinhos e tudo mais, e outros que são, ali, de alguma forma, híbridos, né? Que aí tem verde, desverdeado, já viram de tons mais rosa, já viram seres mais altos. Então, já viram todos esses seres. Só que aí a gente não sabe se a forma que eles viram é essa roupagem que eles vestiram, e eles continuam nessas estaturas, ou se realmente existem seres miscigenados ali dentro deles mesmos, tá? Me veio uma ideia meio idiota na cabeça. Mas é... Bem idiota, tá? Desculpa. Mas nunca ninguém viu um ser alienígena gordo, né? São sempre magro, alto, a cor muda e tudo. Mas nunca teve nenhum obeso. Já teve. Já teve? É que quando a gente fala obeso, a gente está relacionado ao físico, né? Como se ele fosse realmente gordo. Mas a forma dele mais arredondada. É como se ele fosse realmente uma bola, só uma bola, assim, gigante, com uma cabeça. Mas não uma cabeça humana, uma cabeça meio triangular. Tipo o Majin Buu. Conhece o Majin Buu? Já conheço. Tipo o Majin Buu, mas sem as pernas, digamos assim. Sem as pernas, entendeu? Já viram relatos sobre isso. O E.T. do Spielberg é meio gordinho, não é? Ah, não. Não muito. O E.T. gordo, não. Ele é baixinho só. Mas arquiturianos, eu nunca vi relatos de arquiturianos gordos, né? Mas é uma boa perspectiva. Não é? Por quê? Por que não tem? Não tem rodízio lá? Ó, essa Moana que você falou, ela tem um trabalho muito interessante. Ela tem um trabalho de hiperconsciência. Felizmente, ela vai estar aqui em São Paulo. Ela é da Bahia. Ela vai estar aqui em São Paulo em agosto. Ela vai vir para fazer... Até para participar de alguns podcasts e tudo mais, fazer alguns trabalhos por aqui. E ela tem um trabalho de hiper... Chama hiperconsciência. Que ela aprendeu através de uma linhagem taoísta, né? De um mestre e tudo mais. Que ela consegue jogar a sua consciência para essas esferas superiores. E você consegue ter acesso a esses seres. E aí você visualiza, nessa tela mental, obviamente, você visualiza vários seres, ou da sua linhagem, ou da onde você tem que ir, ou da onde você tem que interagir. E aí é onde a gente... Eu já fiz vários estudos. A gente tinha um cronograma de estudos. Toda quarta a gente estudava. Então ela jogava a gente para lá e ia lá para ver se a gente recebia alguma canalização, alguma conexão. Tanto que tinha um rapaz que estava recebendo um... Como se fosse um tarô, um oráculo ali, com geometrias específicas dos arcturianos. Ele estava recebendo tudo. Os nomes, as formas, como que eram os desenhos, tudo. Através desses nossos estudos. E aí... Tarô, tipo um super trunfo de raças? É, não de raças, de formas. Eu tenho um aqui... Ah, de formas de arcturianos. Não, de formas geométricas associadas para os arcturianos. Por que formas geométricas? Eu tenho um aqui, por exemplo, mas não é esse. Ah, tem um tarô aí. Um oráculo. Um oráculo. Ó, como se fossem formas geométricas assim, ó. Tá vendo? Então, são formas geométricas distintas, entendeu? Para uma determinada... Para algum determinado fim. E por que formas geométricas? Isso é importante falar. Por quê? Esse kit aí, posso dar uma olhada? Pode aqui, ó. Esse aqui, na verdade, é da Long Art. Eu gostei de seguir. Oráculo das geometrias. Oráculo das geometrias. A gente pode até fazer uma... Quem sabe uma tiragem aí, uma brincadeira aí. É bom, é legal. Ah, você quer jogar um oráculo aqui para a gente? É, mas não agora. Se não, me perco totalmente do que eu estou falando. Sei, sei. Pode... É... Por que geometria? As pessoas acham que esses seres se comunicam com linguística. Sim. Mas, ó, é obviamente que não. Isso não acontece, né? Como que é a comunicação desses seres? Como esses seres vão se conectar e vão se comunicar? Através de pacotes de informações que estão definidos ou integrados dentro de proporções geométricas. Dentro de geometrias. Por isso que a gente chama de geometria sagrada, mas não por isso. Devido de vários fins, né? Mas eu não vou entrar nisso, porque senão aí leva um tempinho. Mas são pacotes de informação que vem através de geometrias. E nós, por termos também uma geometria, nós somos geometria. Então, quando a gente está nascendo, né? O óvulo escolhe o espermatozoide correto, que vai se transformar em um outro círculo. A gente tem a primeira forma geométrica, que é uma vesca piscis. Isso vai se propagando até se transformar no primeiro zigoto, que a gente chama do fruto da vida, o ovo da vida. Então, tem vários sentidos da nossa própria formação genética, da gente ser uma geometria sagrada pura. Quando a gente faz esse estudo mais a fundo, né? Você tem até mesmo o famoso homem vitruviano, né? Que o Leonardo da Vinci fez, inspirado a Marcos Vitruvio, que traz todo um sentido simbólico geométrico por trás do homem. Sim, verdade. Então, esses seres, eles utilizam das formas geométricas para se propagar informação. Então, é como se cada forma geométrica tivesse um kit de informações, que isso é acessado através de nós. E quando essas geometrias entram no nosso... fazem as sinapses necessárias neurais. E aí você vai fazendo as conexões neurais e vai traduzindo isso em linguística. Vai traduzindo isso em palavras, em mensagem, em canalização. Mas tudo vem através de um pacote de geometria sagrada. Tanto que geometria sagrada é o que a gente chama de ponte entre o espiritual e o físico. Quem faz essa ponte de comunicação de fato não é a linguística, é a geometria sagrada. Isso vem através de pacotes de informação. Porque senão, como que esses seres iam falar a nossa língua, por exemplo? Como que eles iam saber? Ah, Renan, mas são seres extremamente avançados de tecnologia e tudo mais. Mas eles vão ficar aprendendo todas as línguas, vão ficar fazendo toda essa... Não, é muito mais fácil você pegar um pacote de informação e tum. Entendeu? Sim, sim. Faz muito mais sentido.